Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha. Galerinha, acabou de sair um item top galera aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui e vou mostrar pra vocês o item, certo? Eu tava aqui jogando e o item liberou agorinha, galera, agorinha. Então galera, o item é essa asa aqui. Pra pegar esse item galera, você vai ter que derrotar o boss noob, o boss vaqueiro e abrir 95 patch legendário. Galera, o boss noob é aquele ali, galera, na primeira fase, beleza? Derrota ele, você já o pôr, você vai derrotar ele muito fácil. Vem aqui e derrota o outro boss aqui, que é o vaqueiro, beleza? Na segunda fase, derrotou o vaqueiro ali também, você vem e começa a abrir os patch, galera. Aqui vai depender da sua sorte pra você tá ganhando esse item aí. Aí você deixa rolando aí, certo galera? Até conseguir 95 patch legendários, beleza? Conseguindo 95 patch legendário, o que você vai ter que fazer é o seguinte, clicar aqui e resgatar o seu item, beleza galera? Então corre aí que esse item acabou de sair agora, certo galera? Galerinha, vou tá deixando o link do mapa na descrição do vídeo, certo galera? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal. Valeu pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau!